E está sendo velado neste momento o corpo da jovem de 22 anos que foi morta depois de dar carona para uma pessoa por meio de um grupo nas redes sociais. A repórter Melissa Alcântara está ao vivo no velório que está sendo realizado em Guapiaçu, cidade onde a vítima morava. Melissa, qual a previsão para o enterro? Olá Jéssica, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, o enterro está previsto para daqui a pouco, a uma hora da tarde, aqui no cemitério municipal de Guapiaçu, que é onde a Kelly morava com a família então. O clima claro é de muita tristeza, muita comoção e também indignação, já que foi um crime que chocou toda a região. Kelly Cristina Cadamuro tinha 22 anos e estava desaparecida desde a noite de quarta-feira, quando saiu de casa e iria visitar o namorado em Tapajipe, Minas Gerais. Ela participava de um grupo de WhatsApp de carona, de pessoas de Rio Preto e Tapajipe, que utilizava com frequência, viu Jéssica? Mas desta vez se tratava na verdade de uma emboscada e foi justamente isso que o cunhado dela contou para a gente agora há pouco durante uma entrevista. Ele disse ainda que a Kelly era uma menina muito meiga, muito querida por todos, muito alegre e relatou os momentos de angústia que a família viveu ontem durante as buscas pela jovem. Vamos ver. Logo pela manhã a gente esperou o gerente do posto chegar, nós pegamos as imagens das câmeras e a partir dessas imagens nós mesmos familiares começamos a fazer algumas buscas na região. E o namorado dela recebeu uma informação, que o carro tinha sido visto na estrada que dá acesso para a usina de Tapajipe durante a madrugada. Esse mesmo veículo, um Fox preto. Através dessa informação nós corremos para lá. Chegou lá nós encontramos uma peça de roupa, que era calça. Nisso nós acionamos a polícia de Tapajipe, começou a fazer busca no local e um período da tarde encontraram o corpo nesse mesmo local que a gente achou a calça. E foi desesperador. Quando a gente recebeu a notícia, a polícia subiu lá do riacho falando que o corpo dela estava lá. Foi desesperador para todo mundo. Um crime que choca. Não é uma morte natural, não é um acidente. Ela foi assassinada. Ela foi, e pior, foi um crime premeditado por uma pessoa que ela nem conhecia. A gente não sabe como vai ser daqui para frente, não sabe como é que vai ser o seu dia a dia agora. Porque aquela era muito querida, ela era muito próxima da mãe do pai, ela era muito próxima da irmã. Ela passava todo santo dia na minha casa para ver minha esposa. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente. Sinceramente, a gente não sabe. É um relato realmente de muita dor, de muita tristeza. Mas a resposta da polícia nessa situação foi rápida, viu, Jéssica? Como ele relatou aí, ontem foi durante todo o dia a busca, a investigação, a busca, inclusive com a ajuda da família. E como ele também mostrou aí, apontou no trecho que vocês separaram, primeiro foi encontrado o carro da vítima em uma estrada de terra ali entre Rio Preto e Mirassol. O carro estava sem as rodas, sem o pneu, sem o equipamento de som e bastante sujo de terra. Horas depois, então, começaram a encontrar peças de roupa da Kelly e próximo ali de uma usina em Minas Gerais. Por fim, o corpo da jovem foi encontrado com sinais de abuso sexual e de agressão. O corpo estava jogado em um córrego ali entre Itapajipe e Frutal. Três pessoas foram presas suspeitas de participação nesse crime ainda ontem. Jonathan Pereira do Prado e Daniel Teodoro da Silva teriam participado diretamente do assassinato da Kelly. Uma terceira pessoa é suspeita da prática de receptação, já que teria comprado as peças que foram roubadas do carro dela. O celular da vítima e outros pertences estavam com um dos suspeitos. Os dois, que estão diretamente relacionados com a morte da jovem, são de São José do Rio Preto. Segundo a polícia, eles confessaram o crime e disseram que premeditaram toda a situação, desde ali a entrar no grupo do WhatsApp na situação da carona, envolver, atrair a moça para uma emboscada, não é? E os suspeitos foram levados para a cadeia de Frutal em Minas Gerais e o suspeito de receptação está na central de flagrantes em Rio Preto. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Frutal, com o apoio da Dig Dizzy, aqui de São José do Rio Preto. Jéssica. É, não existe nem palavra certa, né, Mel, por um crime desse bárbaro. Foi uma monstruosidade, uma garota jovem de apenas 22 anos, com uma vida inteira pela frente, foi ali, né, ofereceu uma carona, de repente, para economizar até um dinheiro e acabou morta. Então é uma fatalidade e, claro, a gente sente muito por isso. Obrigada pelas informações.